A segunda dupla para a apresentação desta noite Brasileiros Vou ver se falo um pouquinho sobre os vultos brasileiros Professor de Floriano, o padre Afonso Calheiros Como um duque de Caxias, André Vidal de Negreiros Entre vultos brasileiros no cangaço também tem Lampião pra não morrer, assassinou mais de cem Que até quem mata as pessoas fica famoso também Conselheiro, a gente tem a sua biografia O filho do Ceará que seguiu a liturgia E ficou famoso em Canudo nos Arraiai da Bahia Castro Alves da Bahia, que o país sabe quem é E entre vultos brasileiros eu recordo de Pelé Tem as mãos mas não usou e ganhou a vida no pé Vou relembrar um café da terra de Itajubá Humberto Castelo Branco que você lembrando está E o outro é José Linhar e todos dois do Ceará Não está ainda um zumbi que nunca passa Que brigou fedendo a porva, roubou fedendo a fumaça Tirou sangue mas doou pra defender sua raça Pra defender nossa raça homem de disposição Quem não recorda a marca do exército capitão Que foi morto na Bahia, nas armas e da repressão Se lembrou de Oswaldão que também foi brasileiro E os vultos do Araguaia como sabe o companheiro Genuíno e Sueli juntos de Tina Monteiro O Silvino foi cangaceiro, porém é interessante Que o Rio Grande do Norte teve um valente vibrante Que era filho de Patu, o jesuíno brilhante Tem outro vulto importante, o nosso Frei Damião O nome de Deus na boca, Bíblia sagrada na mão O mundo na sua vista e Cristo em seu coração Tem título de cidadão, é um frade conselheiro Sua cidade é Bozano, Itália é no estrangeiro Ele gostou do Nordeste, por isso hoje é brasileiro Se falar de Violeiro cantando o chão natural Aderaldo foi famoso do jeito de Lorival Que devem entrar pras páginas do livro universal Vou lembrar Verga Cabral, na escrita teve suco Olegário, Mariano, Joaquim, Aurélio, Nabuco Duas estrenas nas letras do céu do meu Pernambuco Se tem vulto em Pernambuco, na história brasileira Cabral também foi pra o mar, asteou sua bandeira Como ponces de leão, junto a Tristão Vaz Teixeira E assim nós tivemos a primeira parte em 7 Vamos ao mote em 7 É muito feliz quem tem o tom de ser cantador Sei que o pássaro roxinola por conta da natureza Também tiveste a grandeza tocando em mim na viola Aprendi sem ter escola e sem procurar professor Faço poemas de amor e nunca pergunto a ninguém E é muito feliz quem tem o tom de ser cantador Poeta não é na marra, tem que ter o tom do berço Pecara cantar um terço que ele faz numa fá É feliz como a cigarra que canta com o calor Voa como beija-flor e gojeia como vem, vem É muito feliz quem tem o tom de ser cantador Eu acho tão bom cantar que cantei pra mina bela Cantando canções pra ela numa noite de luar Ela quis se expressar pra falar do nosso amor Mas só disse meu cantor Faltam frases de cien É muito feliz quem tem o tom de ser cantador Poeta quando se inspira canta tudo de improviso Que ele tem no seu juízo Uma máquina e quando gira Canta verdade e mentira Canta frieza e calor Deus me fez esse favor E agradeço a Deus também É muito feliz quem tem o tom de ser cantador Só quero que a vida deixe eu cantar tudo No mundo do oceano profundo E da lenda que forma fecha Escama que veste peixe Pra não ter frio nem calor As pétalas que vestem a flor E penas que vestem o vem, vem Que é muito feliz quem tem o tom de ser cantador Eu nunca fui à escola Porém quando rime e canto Sei dizer que Deus é santo Que é através da viola Eu sei dizer que Loyola Foi padre, foi pregador Silvério foi traidor E Jorge Estevso fez o trem É muito feliz quem tem o tom de ser cantador Eu nunca derramo Eu nunca derramo pranto Minha vida é alegria Por causa da poesia Aqui ou em qualquer canto Todo repente que canto Dele eu sou o autor E aonde me dão valor Eu canto pra quem quer bem E é muito feliz quem tem o tom de ser cantador Eu nasci sem ter riqueza Vivo sem ganhar herança Já sofri como criança Porém canto a natureza Sei que o pavão da beleza É o rei que tem valor Irapuro é cantor Superando o vem, vem É muito feliz quem tem o tom de ser cantador Canto de qualquer maneira A vida do homem nobre Mas falo do homem pobre Sem ter nota na carteira Mas no sábado vai pra feira E cumpra com todo valor Um jogo de corredor Faz pirão, ponta, xerém Que é muito feliz quem tem o tom de ser cantador Sem cantar meus estribilhos Minha rima, minha glosa Sem dizer que qualquer rosa Se auxilia nos pistilhos Tô criando cinco filhos Sem ter curso de doutor Nunca pedi por favor E nem peço em mola a ninguém É muito feliz quem tem o tom de ser cantador E assim nós tivemos mais uma apresentação belíssima Para a mesma dupla O mote em 10 Diz o seguinte A estrela brilhou anunciando A chegada do filho de Maria São José quando fez uma viagem Para a cidade chamada de Belém Que na Bíblia eu sei que isso tem E conhecemos do livro a reportagem Muita gente então sem hospedagem Um hotel reservado não havia Pois só tinha uma pobre estribaria Era Cristo nascendo A mãe chorando A estrela brilhou Anunciando a chegada do filho de Maria Na chegada de Cristo onipotente Nosso mundo até se transformou Uma vaca no campo ainda berrou E a estrela brilhou no oriente Cada mago chegou com seu presente Visitando a humilde estribaria Quando a mãe teve medo O filho ria Era a força de Deus lhe ajudando E a estrela brilhou Anunciando a chegada do filho de Maria Jesus Cristo O mestre, um forte membro Para o mundo Vogou como um teatro Que o ano foi quatro mil e quatro E dessa data eu ainda sei que lembro E a data foi vinte e cinco de dezembro E quem não lembra da data desse dia Que bem perto do estábulo Boi Mugia E tinha mais Era um galo anunciando A estrela chegava Foi brilhando A frigada do filho de Maria Quando ela despeçou Tomar vingança Que a notícia depressa se estendeu O negro singo também se enraiveceu E resolveu amolar a sua lança E saiu a matar cada criança Pensou singo que era valentia Mas não era Era apenas covardia De Herodes que estava se vingando E a estrela brilhou Anunciando a chegada do filho de Maria Os três reis eu preciso de lembrar E os presentes eu tenho em decoro Que era a mirra, era a essência E era a ouro Belquiou e Garfá com Baltazar Que Herodes mandou lhe convidar Pra saber onde era a moradia Mas o rei era forte E não dizia Que por outro caminho Ia voltando A estrela brilhou Anunciando a chegada Do filho de Maria Isso aí só é ruim De entender Muita mente vazia Ela nem cabe Que a esteira direta Alguém nem sabe De uma bíblia Ninguém nem quer saber Tanta gente que tem Mas nunca lê Pra saber o que foi a profecia Pega um livro Que tem pornografia E a história de Cristo Está sobrando E a estrela brilhou Anunciando a chegada Do filho de Maria A estrela brilhou Naquele pó Uma lâmpada Tão linda A luz tão alva Que a quem chama A estrela Pois de Dalva Ou a Vênus Ou a estrela De Jacó Que brilhou De Belém Pra Jericó Galiléia Também E São Maria Jeová O que fez Já prometia Era Cristo Que vinha Nos salvando A estrela Brilhou Anunciando A chegada Do filho de Maria Quando o fato de feta Aconteceu Que Maria Partiu junto a José Na viagem completa Em sua fé Isabel no seu lar Lhe acolheu No momento No momento Também já conheceu Que um filho No ventre Já havia Qualquer hora Da noite Ele nascia Sem saber Qual o dia Nem e quando E a estrela Brilhou Anunciando A chegada Do filho De Maria Quando Herodes Ficou Pra ser Rival Quando O cingo Pegou As suas Lanças Que pegou A massacina As crianças São José Já mudou De ideal Foi o jeito Fugir Pra Montebal No lugar Onde Dimas Residia Pra o Egito Eu sei Que José Ia Porém Dimas Ficava Lhospedando A estrela Brilhou Anunciando A chegada Do filho De Maria Numa História Completa Amor e Fé Da Trindade Bonita De Belém Quem Olhar Nesse livro Ainda tem Pra saber A história Como é No abrigo Ficava São José Pastorando A humilde Moradia Era o pai Trabalhando De vigia O menino Dormindo A mãe Rezando E a estrela Brilhou Anunciando A chegada Do filho De Maria Os aplausos De vocês Para sua Dupla Maravilhosa Nunca pensei Ser valente Briga Pra mim Não é farra Fera Para mim Tem dente Águia Pra mim Tem garra Não Não estouro Um carrapato Vejo Uma cobra E não Mato De pau Nem De pontapés De treze Com doze Com onze Com dez Com nove Com oito Com sete Com seis Com cinco Com quatro Com um Mais dois E mais três Eu não Mato Eu não mato Um passarinho Mas vim matar No breginho O cantador De vocês Eu viajei bem cedinho Do Rio Grande Do Norte Achei cumprido o caminho O ônibus foi meu transporte Como com o Davo Com o Valdi tratei Cedo da noite cheguei Por ser um dos menestrés É treze Com doze É onze Com dez É nove Com oito É sete Com seis É cinco Com quatro Mais um Mais dois E mais três Vou ver se fica o famoso Miscanchão de Zé Cardoso O cantador de vocês